Saudações amorosas. Eu sou Mautama Krishnarabi e hoje eu estou aqui para compartilhar com você dois exercícios simples e poderosos que podem transformar para sempre a sua vida. E aí, você está preparado? Vamos lá! A essência da vida é a respiração. Quando nós aprendemos a respirar com consciência, a nossa vida flui com consciência e a nossa energia se torna um reflexo da energia cósmica universal, a energia potencial que existe em toda a natureza. Para que nós possamos ser pessoas felizes, realizadas, amorosas, saudáveis, nós precisamos aprender a dominar o pequeno ciclo da respiração e então nós vamos aprender a dominar os grandes ciclos da vida. A respiração consciente é a grande chave mística para que nós possamos nos tornar pessoas mais evoluídas, mais amorosas e mais eficazes em tudo que a gente faz. Então eu vou demonstrar para vocês dois exercícios simples que podem fazer toda a diferença na sua vida. Esses exercícios são chamados de respirações conectadas. A respiração é conectada porque uma inspiração é seguida da expiração sem intervalo. Inspira e expira, inspira e expira, sem intervalo. Como eu vou demonstrar para você agora. É importante observar a qualidade de cada inspiração e cada expiração. A inspiração é a fonte da vida, é aquilo que nos inspira a viver, a amar, a sermos felizes. Então nós devemos caprichar na inspiração, colocando a nossa força de intenção, a nossa força de vontade no ato de respirar, na vontade de viver. E a expiração, ela representa a nossa entrega, o nosso relaxamento. É como aquele dia que você chega cansado na sua casa e depois de um longo dia de trabalho ele se entregue, relaxa e... Então a expiração deve ser um movimento relaxado, tranquilo, que te torne uma pessoa serena. Então o primeiro exercício que eu vou lhes demonstrar agora, se chama 20 respirações conectadas. Esse exercício foi desenvolvido por Leonard Orr, o criador da técnica do rebirth, a respiração de renascimento. Você pode acessar nos links que estarão disponíveis, mais informações sobre essa técnica, o rebirth. Bom, então vamos lá. Esse exercício chama-se 20 respirações conectadas e ele é composto de 4 ciclos de 5 respirações. Cada ciclo se desenvolve da seguinte forma. São 4 respirações curtas e 1 respiração longa, que a gente vai repetir 4 vezes. Então nesse momento eu vou estar demonstrando para você como se realiza o exercício. Então primeiramente, observe os detalhes. Observe como está o padrão da minha respiração, os movimentos que eu estou fazendo e principalmente o relaxamento que ocorre na expiração. Com essa mão eu vou estar fazendo um movimento que é relativo à intensidade da respiração. A inspiração e a expiração. A inspiração e a expiração. Com essa outra mão eu vou estar fazendo uma contagem, para que você veja como se faz e aprenda a executar. Depois dessa primeira parte em que eu praticar essa respiração, eu vou convidar você para fazer junto comigo. Então vamos lá. Primeiramente a gente procura uma posição ereta, sentado com a coluna alinhada e nós vamos puxar os olhos e relaxar. No momento que os nossos pensamentos estão mais calmos, que tudo está mais sereno, a gente começa essa prática. Que se desenvolve da seguinte forma. Então vamos lá. Essa prática é tão simples e poderosa que nesse momento eu já me encontro em outro estado de consciência. um estado mais claro, mais firme, em que eu consigo perceber claramente a minha essência, o amor. E agora eu convido você para praticar essa respiração comigo. Procure agora uma posição ereta, sente-se na sua cadeira ou sente-se na posição de meditação. E juntos nós vamos praticar a respiração. Lembrando, são quatro ciclos de cinco respirações. Quatro curtas, quatro curtas e uma longa. Eu vou estar executando. Se em qualquer momento você tiver alguma dúvida, você pode ou voltar o vídeo e assistir novamente a explicação, ou abrir os olhos e acompanhar o movimento que eu estou fazendo. Preparados? Preparados? Vamos lá. Próximo respiração. Procure manter os olhos fechados por um tempo. Perceba o seu mundo interior como está agora. É bem provável que você esteja se sentindo mais calmo e relaxado. É bem provável que os seus pensamentos estão mais serenos, que você tenha mais clareza mental. Esse exercício das 20 respirações conectadas pode ser realizado diversas vezes por dia. E agora que você conhece esse exercício, que você conhece o efeito prático que ele tem, você pode estar utilizando isso no seu dia a dia, para aperfeiçoar a sua vida. Qualquer momento que você sentir que precisa se alinhar, faça essa prática e depois compartilhe comigo os resultados. Compartilhe com seus amigos, com a comunidade o resultado. Com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz e realizada. Esse é o primeiro exercício que nós aprendemos hoje, que nós praticamos juntos. Existem várias variações desse exercício. E você vai poder acompanhá-las no link que nós estamos descrevendo abaixo. Esse exercício são basicamente outras modalidades de 20 respirações conectadas. Respiração pelo nariz pela boca, respiração só pela boca, respiração fazendo bico, mordendo a língua. E cada uma delas tem diferentes finalidades. No link vocês vão entender as diferentes finalidades e as diferentes práticas. Você também pode conhecer algum profissional do renascimento, para que você possa fazer sessões de renascimento de alta qualidade. Nessas sessões, essas respirações que a gente vivenciou agora, são exploradas mais a fundo. E um profissional de alta qualidade vai poder te conduzir num treinamento da respiração. Numa sessão que vai elevar o seu poder de consciência sobre a sua própria respiração. Que a própria respiração vai lhe ensinar a respirar e a obter mais saúde, vitalidade e energia para fazer tudo o que você quer, com amor e alegria. Gostou? Mas isso não é tudo. Nós temos mais um exercício que vai lhe ajudar a potencializar ainda mais a sua vida. Então, vamos lá.